Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Valuti, sejam muito bem-vindos! Pã-pã-pã, o que é isso? Galera, é o seguinte, quem acompanha eu e a Thaísa no Instagram sabe que nos mudamos de casa, nos mudamos de apartamento e com a mudança veio o que? Todo o estresse, a correria. Então realmente eu tive que gravar vídeo antes de conseguir aprontar o cenário. Então estamos assim nesse exato momento, eu vou abaixar pra vocês verem. Edição, música divertida. Gostaram? Bom, enfim, eu conto com a parceria de vocês porque o cenário não tá finalizado, a luz tá meio assim, né? A gente fez o melhor que a gente pôde nas condições. Eu quero mostrar pra vocês como que tá aqui o escritório. Eu tô vendo vocês aqui, uma mesa improvisada ali e olha, temos uma Thaísa e temos aqui uma bela de uma bagunça que precisa urgentemente ser ajeitada. Mas isso não é motivo pra vocês ficarem sem vídeo, então vamos ao vídeo de hoje. Como vocês sabem, o dia dos pais está chegando. E há muito tempo que a gente não faz um melhores e piores. É por isso que hoje vamos falar sobre os melhores e piores pais da Disney barra a Pixar, barra o mundo inteiro que a Disney tá comprando. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram e no Twitter, prepare-se na cadeira e vem comigo! Gente, eu acabei de me tocar que esse não é o primeiro vídeo do cenário novo, o primeiro vídeo foi o de segunda. Mas assim, eu e a Thaísa, a gente tá gravando os vídeos com antecedência desse, então normal embaralhar a cabeça. O que importa é o que a gente vai falar aqui hoje. E já que o assunto de hoje é melhores e piores pais, como não introduzir esse vídeo falando dele que tá em alta, Thaísa? Sim, barra! Tudo aquilo que o céu toca... Para, Pedro, não põe essa parte, eu fiz uma voz inteira a ver com o Mufasa. É claro que o Mufasa ia tá na nossa lista e já estreando aqui a lista de melhores. Todo mundo que assistiu o Rei Leão, seja animação, seja live action, seja, sei lá, o musical de palco, The Brothers Creators, sabe que o Mufasa é um cara com uma mente muito evoluída. E apesar dele ter uma postura um pouco severa pra ensinar o Simba, os valores da vida, nananã, ele é um cara muito fofo e que mostra de um ponto de vista que ninguém mais no filme faz isso. Talvez o Rafi que seja um pouco mais evoluído que nem o Mufasa, mas assim, levando em consideração que ele é rei, cara, ele é um ótimo representante pro povo dele. Ele é um cara que equilibra muito as coisas e que aceita todo mundo, né, no ciclo da vida, Thaísa. Tu tens alguma coisa pra falar sobre o Mufasa? Eu acho que ele é uma pessoa que passa... Uma pessoa. Ai, ai, ai. A pessoa. Tá. Ele é um personagem que passa muito bem os ensinamentos, a gente aprende muito com ele. A gente aprende muito com ele, Thaísa, isso é verdade. Enfim, fora que a relação dele com o Simba é muito fofa, ainda mais quando depois que o Simba pega um esporro, que ele vai lá e eles tem aquele momento na grama. Ai, ele morde orelha e... Papai, estaremos sempre juntos, não é? Sim. O Mufasa tinha que estar aqui nessa lista porque ele realmente é um pai, ó, lá na frente. Um pai que briga, mas ensina, entendeu? Ele não simplesmente vai lá e detona tudo pra mostrar que ele tem o poder. De quem que eu tô falando agora, Thaísa? Pra estrear nossa lista de piores. Tritão. Ele mesmo. Ah, tô acertada, eu fiquei com receio de não acertar. Gente, por que que eu coloquei o pai da pequena sereia na lista de piores? Eu sei que no final rola lá uma redenção, ele meio que pede perdão da Ariel silenciosamente, aceita o fato dela querer ser humana, até cria um arco-íris lá no casamento dela e do Eric e tudo mais. É, alegria, alegria, alegria. Primeiro que eu tinha que ter gente na lista de piores, então eu tive que me esforçar um pouco. Mas assim, o que ele faz quando ele descobre que a Ariel tá apaixonada por um humano e tal, não sei o quê, pra mim é inadmissível, sabe? Eu fico imaginando meu pai entrando, sei lá, na coisa que eu mais prezo. Minha sala de música, um exemplo. E destruindo todos os meus instrumentos, destruindo o meu cenário, destruindo minhas coisas da Disney, eu ia ficar muito mal. Eu acho que não é assim que se resolvem as coisas, sabe? E aí tá aí a diferença muito clara entre o Mufasa e o Tritão, entende? O Mufasa, tipo assim, ele conversa com o Simba, ele briga, mas ele explica exatamente o porquê que ele tá dando aquela briga no Simba, certo? O Tritão, não, ele fica bravo e fala... Então assim, isso não é jeito de educar ninguém, entendeu? Vai lá e destrói a estátua do Eric, tá isso? Pior do que a estátua do Eric é o garfo. O menino não vai ficar, puder se pentear nunca mais, entendeu? Enfim, apesar do final do filme, de terminar tudo bem, porque, ah, era uma vez, foram felizes para sempre, conto de fadas, nananã, eu acho que o Tritão, ele dá motivo pra gente colocar ele nessa lista, então é por isso que ele é o primeiro da minha lista de piores. Ele tem uma péssima lida, né, com a Ariel? Ele não tem muita... A didática ali, Thaísa, pra ensinar uma adolescente mais rebelde, né, que é como a Ariel é vista. Eu não acho que ela é rebelde, mas isso é assunto pra outro vídeo. O próximo pai que eu quero trazer aqui pra nossa roda, pra nossa roda de amigos, é um cara, entre aspas, que muita gente talvez nem tenha pensado nele, mas, cara, ele é um ícone da Disney, e só quem assistiu um dos filmes mais esquecidos vai entender o que eu tô falando. Quem é ele, Thaísa? Pateta e Max, A dupla quer demais Amigos de fé Com ele tudo vai dar pé Gente, como não falar do Pateta? Cara, qualquer pessoa que já assistiu, seja lá um desenho, um filme, qualquer coisa que envolva a Pateta, sabe que ele é um paizão. Esse filme, Pateta e Max, que eu acho que todo mundo deveria assistir, eu amava esse filme quando eu era criança, meu Deus do céu, na época era a locadora de VHS. Tem muita gente aí que nem pegou essa época que existia a locadora de VHS. Sim, gente, um lugar físico, que você ia lá, escolhia as VHS que você queria, pagava, levava pra casa e devolvia depois de alguns dias. Eu tenho certeza, Thaísa, que tem gente vendo esse vídeo que, ó, nunca nem pisou numa locadora de VHS. Nem de DVD. Nem de DVD, porque DVD gera um negócio assim, high-tech, né? A VHS é que é um raiz. Pois bem, eu e a Thaísa, toda vez que a gente ia na locadora de vídeo, a gente sempre pegava o VHS do Pateta e Max, meu irmão, como a gente assistiu esse filme. Eu preciso reassistir agora a mais velha, porque eu não lembro de detalhes, mas uma certeza eu tenho. Esse filme vale muito a pena, e ele mostra um lado do Pateta que é só muito emocionante. Inclusive, me fazia chorar todas as vezes. Todas as vezes. Gente, assim, ó, pronto, eu vou facilitar pra vocês. Se vocês forem lá na Netflix, tem um filme de Natal que eu amo, que é o Natal Encantado do Mickey. É um filme que tem, tipo assim, uma hora, uma hora e pouquinho, e ele conta três histórias dentro do mesmo filme. Tem uma história do Pato Donald, tem uma história do Mickey, e a história do Pateta com o Max. Assistam, porque eu duvido que vocês não vão se emocionar. O Pateta, apesar dele ser muito destrambelhado, desajeitado, ele é aquele cara que, tipo, ele tenta fazer dar certo, e vai dando um monte de coisa errada, mas no fim das contas, ele tinha sempre a melhor das intenções. E ele é um paizão pro Max, ele faz de tudo pra deixar o Max satisfeito, feliz, ele é muito parceiro. Então, assim, do jeitinho dele, no final tudo dá certo. Então o Pateta precisava ser enaltecido nesse dia dos pais, porque ele é um dos melhores pais da Disney, com certeza. Agora, sabe um pai que não é tão parceiro assim? Que tá mais parecido ali com o Tritão do que com qualquer outra coisa? O pai da Pocahontas. Como é o nome dele? Chief Powhatan. Como é que fala isso? Chief Powhatan. O nome dele, eu realmente não sei pronunciar, tá aparecendo aqui na tela, mas enfim, todo mundo sabe quem é o pai da Pocahontas, o chefe da tribo, certo? Eu acho que pela posição dele de chefe, e o representante, blá blá blá, ele é muito firme com a Pocahontas, e a gente sabe que eles têm uma relação muito melhor do que a Ariel e o Tritão, eles são mais amigos, só que assim, ele fica tentando forçar o casamento dela com o Coquan, e aí o John Smith chega, aí ele fica bravo com a Pocahontas, enfim. Gente, é o que eu falei, a gente precisa se esforçar pra colocar a galera na lista de piores, senão o vídeo fica só uma grande lista de melhores, e não faz sentido. Eu acho ele menos pior que o Tritão, eu acho que ele é um pouco mais compreensível, ele escuta mais a Pocahontas, mas ainda assim, essa história dele empurrar o Coquanguela abaixo não me agrada, ele fica bravo quando a Pocahontas fala, eu não quero casar com esse brother, entendeu? Eu quero ficar com a Na Coma. Tira, não tem essa parte, só tem na minha cabeça. Mas eu acho que toda essa forçação de barra em relação a casamento não me agrada muito nele, e foi um motivo que eu consegui empurrar ele pra essa lista de piores. É, Jessica, mas no final do filme fica tudo bem, ele aceita, ele levanta aquela merda lá daquele pau e fala que tá tudo bem, não sei o que. Tá bom, gente, mas foca ali no defeito, pra poder botar o homem lá. É, claro que tá tudo bem, John Smith vai embora. É, entendeu? Vai embora, de repente ele aprova a Thaísa. Manda ficar. Outro pai que eu acho inadmissível o comportamento dele é o pai do Andy. Obrigada, Lili. Mas agora, falando sério, outro pai que eu diria, assim, que não teve um relacionamento, assim, muito saudável, é quem? Pó, 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 pó. A minha fada. Mano, Darth Vader, pai do Luke. Ai, dei spoiler disso na loja. Sacanagem, já pensou, pensou, vem reclamar que pegou spoiler? Gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, Darth Vader, pai do Luke Skywalker, eu diria que aquela luta final, aquela icônica luta final, onde ele vira e fala, eu sou teu pai, seu merda. O cara se rendeu ao The Dark Side, entendeu? Deixou o filho dele lá, lutou contra o próprio filho, Thaísa. Essa abre de luz pra cá, e vem pra cá, ziu, 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 ziu. Não é o tipo de pai que vai te levar no futebol de domingo, né? Ele não arranca o braço, Luke. Ele arranca a mão do Luke. A mão? Não é um paisão melhor amigo, eu diria. Ao contrário do nosso amigo, Marlin. Marlin. Morlin. Bicho, o quão empenhado tu tens que ser como pai, Thaísa, pra atravessar o oceano, enfrentar tubarão, enfrentar tartaruga, mandando aquela man, água viva, tudo isso pra resgatar o teu filho que tá preso no aquário lá em Cisne. Mano, o Marlin com certeza tinha que estar nessa lista, porque ele é muito empenhado em proteger o Nemo. Tudo bem que rola aquela situação no início, né, que torna ele até um pai muito super protetor. Ele é meio bosta com o Nemo em alguns momentos, de não querer deixar o menino viver uma vida normal. Compreensível, mas assim, ele tem um lado meio chatão, só que, cara, o desenvolvimento dele ao longo do filme é bizarro, ver o quanto ele abre a cabeça dele e o reencontro dele com o Nemo é só tipo, mano, a gente tá junto, entendeu? Rolling this together, ali um strike de High School Music e tal, quem sabe? Mas, cara, é muito legal ver a relação deles, principalmente no Procurando o Dory, quando a gente vê que eles já tão mais, né, passaram um pouco daquele trauma do Nemo ter sumido e tudo mais. Então, rola uma parceria muito legal entre o Marlin e o Nemo e eu acho ele um pai admirável, Thaís. Acho que essa é a palavra. É por isso que ele tá aqui na nossa lista de melhores pais da Disney barra Pixar barra Scrantz. E o filme Procurando o Nemo é sobre ele, né, e sobre a trajetória dele. Por isso que é Procurando o Nemo e não Nemo, o filme. Thaís, você sabe o que ela fala de vez em quando? Vocês perceberam, gente? E antes da gente ir pro nosso último par de melhores barra piores, vamos dividir agora um pra melhores, um pra piores e o teu gostei no vídeo, a inscrição no canal. Uma pessoa que tem um comportamento muito parecido com o do Tritão e o pai da Pocahontas, mas eu acho que ele fica no meio entre o pai da Pocahontas e o Tritão, sabe? Em termos de ser meio... Eu não quero usar a palavra... Bruto. Bruto. Que é o pai da Moana. Ah, beleza. Ele teve lá o trauma que ele pegou lá um cachote quando ele foi com o amigo dele. O amigo dele caiu na água, não sei o que e tudo mais. Mano, o amigo dele morreu. Tá, enfim. Só que não rola uma conversa. Ele não senta com a Moana pra falar meu anjo então. Sabe por que eu não quero que tu vá pra água? É isso, 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 isso. Não, ele só é tipo muito chato. A menina quer e ela quer muito. Tanto é que ela vai. E ele só fica proibindo. Sabe, proíbe. Não rola diálogo, entendeu? Eu acho que ele não chega a ser tão bruto quanto o Tritão. Mas ele não é um pai assim, né? Que ela senta e conversa. É diferente da relação, por exemplo, que agora é o melhor. Da Tiana e do pai dela. Pai dela fofo. Eu sei que ele não participa muito do filme. É só ele naquela introdução, né? Depois ele morre e tudo mais. Mas, cara, senta o sonho dela pensando no pai dela. Então imagina a quantidade de coisa boa que ele não passou pra ela, sabe? Então eu não consigo imaginar o pai da Tiana destruindo as coisas dela ou proibindo ela de fazer algo sem explicar o porquê. Então, assim, realmente são relações bem diferentes. E eu sei que no final de Moana ela acaba, né, fazendo as pazes com o pai e tudo. Ele fica muito grato dela ter desobedecido ele e ter salvado o mundo, né? Tudo bom? Mas, assim, pra dividir eu colocaria ele na lista de piores, ok? E o pai da Tiana realmente é aquele cara, é muito surreal. Desde o início do filme ele fica falando pra ela você pode realizar seus sonhos inclusive na música da Tiana tem um momento que ela fala Eu me lembro que meu pai me disse que contos de fadas podem se tornar realidade. Você precisa fazer acontecer porque tudo depende de você. Ou seja, olha a lição que o cara passou pra ela que contos de fadas não são uma coisa impossível que você pode realizar através de muito trabalho. Tanto é que a Tiana ela é minha princesa favorita justamente por isso uma das, Thais. Uma das minhas princesas favoritas porque ela trabalha muito pra ir atrás do sonho dela, sabe? Ela não fica, sei lá, sonhando pensando tipo Ai, um dia... whatever. Ela mete a mão na massa. Literalmente, porque ela cozinha. Mas enfim, esse cara é demais eu queria poder sentar pra bater um papo com ele. E essa foi a nossa lista de melhores e piores pais da Disney. Se vocês têm alguém pra acrescentar coloca aqui nos comentários se inscreve no canal deixa um gostei nesse vídeo que me ajuda muito Instagram e Twitter aparecendo aqui na tela pra gente manter contato sempre. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Feliz dia dos Pais pros pais de vocês. Aproveitem bastante. Um beijo, até o próximo e... Tchau! Vai ficar meio maldosa, né? Essa brincadeira. Por quê, pô? Porque ele não tem pai. Mas ninguém sabe o motivo. O motivo real dele não ter pai é a Pixar tinha um low budget pra fazer um pai e uma mãe. Então eles escolheram fazer só a mãe. Entendi. Tchau! Tchau! Tchau!